50ª edição da Missa do Vaqueiro, uma homenagem a Sr. Antônio Mendes Parabéns Vamos receber das mãos daquela vaqueira a bandeira do Brasil Que venha pra cá pra ser entregue ao Bispo Dom Magnus O nosso pavilhão nacional, a bandeira do Brasil Por esta vaqueira de serrita Encorada E quem vem puxando é Vicente Jacó Filho de Raimundo Jacó O pavilhão nacional se me entregue nesse momento A bandeira de Pernambuco Será trazida por este representante, o deputado estadual Aglaílson Victor Trazendo a bandeira de Pernambuco Será entregue ao Bispo Dom Magnus Aglaílson Victor Representando Pernambuco E pra representar a cidade de serrita O prefeito Aleudo Benedito Trazendo a bandeira da capital do Vaqueiro Trazendo a bandeira de serrita Vicente Jacó também ajudando E o prefeito Aleudo E o prefeito Aleudo fazendo a entrega da bandeira de serrita Muito obrigado Todos os presentes Aqui com a 21ª Missa do Vaqueiro Na liturgia descobrimos o rosto de Deus E o prefeito Aleudo